O milemamo, baga manigata, prender no motore GBCD dos parentes Quando eu faço de raileux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Gosta de cavalo, só da minha high looks As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha high looks só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 Quando eu passo de raios, as novinhas Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Gosta de cavalo, só da minha raios As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E andam na minha raios só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Estourou papá As garotas Paredão do danadinho Tamo junto Alô, meu parceiro, né? Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Amorado, pode ser Ou é, ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Amorado, pode ser Ou é, ou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado A viver na solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado A viver na solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado A viver na solidão Pintas e mais Demórdia Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que deve dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora lá, tu vai descer Ou é, ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora lá, tu vai descer Ou é, ou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Eu viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Eu viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Eu viver da solidão E se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Zero medo Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o querer Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra vatorar com ela, em cima da minha laje, meu lado eu taco nela Doidou loucão no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra vatorar com ela, em cima da minha laje, meu lado eu taco nela Doidou loucão no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô peio, lança, trava, furar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu tá com ela Vai doi louco ou no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro De aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de meu bem Tô peio, lança, trava, furar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu tá com ela Vai doi louco ou no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô peio, lança, trava, furar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu tá com ela Vai doi louco ou no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô peio, lança, trava, furar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu tá com ela Vai doi louco ou no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Se não derrou, derrou com a pijama J.B.A.R.E. J.B.A.R.E. J.B.A.R.E J.B.A.R.E E fora de dançar o decolê O leu, leu, leu O leu, leu O leu, leu, leu E fora de dançar o decolê O leu, leu, leu O leu, leu O leu, leu, leu Vem o do Haiti Esse swing é pra você sentir É só seguir seus passos e ver Que essa loucura é feita pra você Vem a mexer Se remexer Vem a mexer Tem que jogar pra cima Se deixar levar no decolê A dança te domina É o groove que te faz enlouquecer Mas ao ar pra embalar Passa a festa acontecer Não importa o que vão pensar Eu vou dançar o decolê O leu, leu, leu O leu, leu O leu, leu, leu O leu, leu O leu, leu O leu, leu, leu Hora de dançar o decolê Se tu me joga pra dentro Se tu me joga pra dentro Eu não paro mais, não, não paro mais Quando eu entro não saio Se tu me joga pra dentro Se tu me joga pra dentro Não paro mais, não, não, não Dançando o decolê Dançando o decolê Dançando o decolê From Haiti to Brazil J. Perry Hora de dançar o decolê Olê, 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 olê Deolê, olê, 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 olê Hora de dançar o decolê Olê, 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 olê Deolê, olê, olê, olê Olê, olê, olê Hora de dançar o decolê Deolê, olê, 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 olê Deolê, olê, olê, olê Deolê, olê, olê, olê Deolê, olê, olê, olê G-G-G-G-G-G-G-S Só pra lá, pra lá G-G-G-G-G-G-G-S G-G-G-G-G-G-S I don't wanna go, I don't wanna go, go I don't wanna go, no, I don't wanna go, no I don't want to walk this earth if I gotta do it solo Cause I was so high and I was solo I don't wanna walk around alone solo I don't want to walk this earth if I gotta do it solo So low, so low No clima do verão, refresque-se com os melhores hits do momento Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar, vem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela, da notícia que ela tudo espera Ela tá livre como um passarinho, pra você ficar contigo Ele falou, tudo bem contigo, só em reto pra perguntar, se foi divertido E daí, a gente tava com capôs e estava aqui Quando ele sim, falou da longe aqui, a que eu comprei pra ti Amo que te dei, que te confiei, mas hoje eu errei Obrigada Space Loop da Alegria, aqui sua diversão é garantida Música 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 Música